Olá meninas, bem com vocês? Eu estou aqui na paleta Charles, eu peguei a minha paleta maravilhosa e aqui no segundo andar é tudo para as crianças e também você pode fazer em berthine é tudo andando de clube climatizado, tem ar-condicionado em todo lugar tem também um banquinho aqui tem balanços tem a escaladora olha, eu tenho um balanço e é muito boa é que eu estou esperando dele tanto aqui que ela é bem linda, gente além das paletas, tem os melhores acessórios que a gente tem aqui tem maracas que a gente pode usar eles também, hein? a gente só usa maracas sobreros tem esse rosa aqui que é maravilhoso porque eu acabei de sair do balé por isso que eu estou assim de corte tem também um espelho que você pode tirar foto aqui, olha, tem isso aqui que é um grafite muito bonito tem um banheiro aqui em cima tem um banheiro aqui em cima tem um banheiro para você cantar olha, tudo tem ar-condicionado tem um banheiro de Wi-Fi e aqui tem uma mesa para aniversário e aqui eu vou fazer aniversário e olha que legal a luz ó velha, meninas olha, ali ó tem uns quadros aqui é super bonitinho tem tomada tudo maravilhoso aqui gente, é maravilhosa, querida é muito boa maravilhosa muito boa muito boa gente, estou aqui com esse poncho com um sombreiro lindo, maravilhoso pode malhar? com caso que é meio quente, né? é bem quentinho é um cobertor ambulante balando, 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 balando olá, meninas, tudo bem? você sabe onde eu estou? sim, na paleta de tchau aqui, tudo é um fã estou me pegando, gente mas essa paleta aqui é maravilhosa ela é cheia de recheio é muito boa lembrando que isso daqui não é nada de divulgação nada assim é porque eu gostei muito eu gostaria muito de compartilhar pra vocês que foi uma experiência incrível meninas, olha quanto recheio essa aqui é minha minha é de maracolete unizado é maravilhosa aqui não parece a tchau olha aqui tem o Kiko e a Chiquinha tem sombrenas menores e tem isso aqui pra feitar tem esses paninhos aqui que eu não vou abrir porque estão tudo dobradinho mas é pra você colocar por cima do corpo enfim fica bem parecido com o tamanho de pano não é praticamente igual aqui também tem as chiquinhas a gente está apontando pra cá que é aqui você pode sentar aqui claro que eu estou aqui em frente mas tem várias calentinhas sem existência então é pra gente pensar aqui deixar um pedaço ou a gente desenha aqui vou desenhar aqui e depois você puxa todo o papel pra baixo e arranca a minha tem um bolão que não pensei a tia minha olha tem uma mistura aqui maravilhosa do cemitério tem uma mistura do cemitério aqui mas isso tem várias cartas tudo aqui da doção de fora desculpa é que eu vou dar todas as coisas é muito legal aqui é maravilhoso é que eu me sinto muito bem então é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau inscreva-se no meu canal e clique em gostei e comente aqui embaixo se você ainda comeu ou se não ou se você quer comer tchau